Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Minecraft Zoo Hoje a gente vai completar aqui o nosso tanque barra aquário Vamos colocar os bichinhos ali né, os peixinhos e tal E o pessoal também que vai tomar conta e concluir aqui o telhado aqui ó, a cobertura Cobertura, certo mano? Então é isso aí galera, você gosta da série, gosta do canal? Já deixa seu like que nem a barriguinha do House aqui ó, voadora de dois, pé no like galera Se inscreve no canal e bora jogar Boa galera, vamos lá que a gente tem muito serviço, serviço mano Tem que trabalhar muito ainda aqui, a gente tem que fechar tudo isso aqui Eu só vou vendo o que tem que fazer pra fazer a cobertura E a cobertura eu vou fazer de slab mano Vou fazer de slab branco, mas vou fazer de slab de concreto Aqui tem que fechar aqui também Trocar os blocos aqui e puxar pra lá Vou ter que colocar, vai ter que colocar vidro Esqueci também do vidro E aqui vai ter que colocar algum tipo de iluminação né Uhum, uhum, uhum Tá então, factor block, rails, dirt, brickson e poste Vamos lá, vamos lá pegar lá galera Boa Bom, lembrando que essa série tá no final galera A gente já tá finalizando ela tá A próxima série que vai entrar depois dessa aqui de construção Lembrando, a gente faz série de construção, aventura e mods Mods, tá, mods técnicos, evolução Série com quest, HQM né, o famoso HQM Certo, a gente faz todo esse tipo de série no Minecraft aqui mano Todos os tipos, quase, quase todos Certo E essa daqui é a série de construção no caso Só vai entrar outra série de construção quando essa aqui acabar Tá, porque não dá pra se dedicar a duas séries de construção ao mesmo tempo galera Construções que nem essas daqui tão Que na minha opinião são trabalhadas, tá ligado São caprichados, não podia ser mais bonito, é lógico Sempre pode ser mais bonito, né Tem gente que constrói mais, é lógico, óbvio Mas eles tão caprichados Eu tento caprichar o máximo que eu posso dentro do meu limite, tá Então a gente demora um pouco mais pra fazer isso daí Não é rapidinho não E aí o que acontece Outra série de construção Série de construção é construção A gente pega pra construir Nada mais que isso, certo Série de aventura É série de aventura e Igual por exemplo era a nossa série Era dos Dragões Aquela série lá Ela é uma série que a gente tem mod técnicos Mod técnicos não, mod mágico, né Muitos mods mágicos, certo E ela é feita Evoluir sim, mas é pra gente se aventurar É uma aventura, é uma série de aventura, certo A série que vai entrar depois dessa aqui Na verdade ela ia entrar na frente dessa, tá ligado Aí eu resolvi fazer essa primeiro, mano O que eu posso adiantar pra vocês é que vai ter muita construção na outra série Vai ser maior que esse mapa aqui Não, mas não vai ter bicho, tá ligado Série de construção com bicho Você tem que criar coisa pequena Porque os bichos dão muito lag, cara Muito lag Olha pra isso Eu coloquei pra nascer um golfe Olha pra isso Não dá, velho Não dá, velho Meu Deus, eu tô ficando maluco Beleza, galera Bora lá Beleza, vamos lá A primeira coisa que eu vou fazer aqui É ligar o fly Pra gente poder construir Filho, o telhado vai ficar meio assim Ele vai cobrir toda essa parte É pra cobrir toda essa parte aqui, ó E aí a gente vai fazer agora A gente vem e coloca os slabs aqui em cima O que vocês acham? É porque esse cinza aqui, na verdade, ele é pra fazer chão, né Não é pra fazer telhado, esse slabs aqui Esse slab aqui é pra fazer chão Pode ver, ó Então vamos lá Agora aqui a gente vai puxando Bora E aí 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 E agora sim a farm mais épica Não, agora sim é a farm mais épica Não, aquela farm mais épica que eu fiz no outro episódio Não, não era Agora sim é a farm mais épica de épica de todas Não, 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 não Agora é a farm mais épica Epicamente épicamente épica de todas Nossa, 10 milhões de farm épica Os caras fazem por série Vamos lá Esse aí, pronto Resolvido Coloquei esse bloco bonitão aqui por tudo E é esse aí É, não é bloco pra sentar Não é apropriado pra sentar Mas quem já foi arquibancada de estádio Tá ligado que é concretão, velho Concretão, mano Aí, beleza Coloquei as lâmpadas Agora a gente vai colocar Os vidros aqui embaixo Vou colocar aqui, ó Toda essa parte Aqui desse lado aqui, galera Não compensa colocar vidro Não compensa A gente vai colocar outro bloco aqui Porque aqui está cheio de barro, tá ligado? Não compensa Não compensa colocar só na lateral aqui, ó Tá? Esse aqui é o jeito que vai ficar do outro lado Lá também eu vou fazer Certo, mano? Então é isso aí Vou aqui dormir Vou aqui dormir e a gente vai ir lá Partiu Colocar os nomes que vocês deram E as pessoas também Vou colocar as pessoinhas também Ai, 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 galera Estava aqui Pedindo, é... Comendo aqui no restaurante aqui Certo? Comendo um japonês Verdadeiro japonês Não me entendam mal Certo? Por isso que eu estou com essa faixinha aí, ó De Karate Kid Nem tirei minhas asinhas pra comer Hum, tava uma delícia Agora pronto Agora vamos voltar ao trabalho Certo? Tava muito bom mesmo O restaurante aqui É impecável O restaurante é bom demais Certo? Se quiser abrir uma franquia aí Na sua cidade aí Do restaurante É louco É louco Vamos lá Vamos dar um rolê aqui Deixa eu botar minha barrinha Deixa eu ir embora daqui Porque eu não sei nem como que eu entrei aqui Ele tão apertado que tá ali, mano E o gordão que nem Faustão Não sei como eu entrei ali Bom, vamos aqui Vamos sair aqui Bom, agora chegou a hora Da gente colocar os bichos E os nomes E os personagens Eu peguei muitos nomes No último vídeo Tá? No penúltimo, aliás No penúltimo vídeo E já tinha selecionado quase todos, tá? E aí, Pedro? Bom dia, Pedro Como é que você vai? Ó, o Wesley tá aqui também Ó, vai começar a aparecer Os bonecos novos Nossa, olha aí A coisa de De insectos Que legal Ficou muito Johnson, né, galera? Nossa, eu gostei muito Eu tenho muito orgulho desse mapa, galera Ao contrário dos vídeos Que eu fazia antigamente De dinossauro Eu não tinha orgulho nenhum Agora, esses vídeos de Minecraft Eu tenho muito orgulho, tá, galera? Por isso que eu peço Muita ajuda de vocês Pra vocês ajudarem Porque Eu nunca imaginei Que eu conseguiria fazer Toda essa porrada de coisa Sozinho, cara Isso é legal Isso é motivo pra ter orgulho Agora que eles viram de dinossauro Que era só pegar o dinossauro e andar Não me dava orgulho, não, galera Nenhum E nem saudade também Bom, cadê a menina que tava aqui? Tá ali, ó Ela tá ali brincando ali A Ana Júlia É Ana Júlia? Maria Júlia Maria Júlia Maria Júlia Tá ali dentro do brinquedo Do mato ainda Bom, vai começar a aparecer Os novos personagens Os novos participantes Certo? Aqui tem o primeiro O Heitor Tá aparecendo o comentário dele aí Eu só coloquei Heitor Só pra você representar Todos os Heitores Tá vendo? Um cachorrinho, ó É o animador do parque Animador Barra Que ajuda, né Ajuda a galera A dar essa informação, né Informations, né Aqui tá chegando o outro, ó É o Wilk Acho que é assim o nome dele Meu pai também é Barbosa Ó, o Wilk Ele é o Super Mario Com cara de urso Ele é o Super Mario Mas tá com mais cara de urso, né Não parece um ursinho? Beleza Animador Ele também tá com a função de andar Aqui tem um menino Que me pede muito Pra colocar aqui, ó É o Diamante Rosa De Charmander Tá aí, Diamante Rosa Como é que você vai? Cuidado pra não cair na água, hein Aqui a gente tem Dois policiais, ó O Pedro Henrique Pra mim Certo? E o Renato Esses policiais, galera É pra não deixar ninguém invadir aqui Porque aqui é uma área de risco, tá Esse tanque aí é uma área de risco Do parque todo Mas aqui É mais fácil das crianças cair, né Então tem que ter Dois Segurança aqui do parque Minha voz tá falhando já, galera Vocês estão percebendo? Minha garganta já era Aqui Não, primeiro eu vou apresentar por fora Aqui, ó Aqui temos uma menina Aline Oliveira Meninas Digam aí É... Deixem a sugestão pra nome Pra eu colocar mais vocês aqui Tem bastante skin de menina Eu coloquei acho que só três Aline Oliveira é outra guarda também Outra segurança Tá? Aquela cuida dessa parte aqui de dentro Aqui a gente tem o AABB Vinícius Salve AABB Como é que você tá? Valeu, cara Gabriel Gabrielzinho Certo? Ele é treinador, tá Ele é treinador Aquele ali É... O ABC Ele cuida do bicho Como veterinário Tá? Ele... Ele... Ele faz as funções de veterinário Esse aqui não Esse aqui é um treineiro Olha, ele tá com a roupa de Pokémon Eu não... Eu achei... Procurei treinador Mas não achei nem a pau, galera Não vou usar Aqui é o Brian É o outro veterinário dessa área Porque aqui vai ter bastante bicho, né? Certo, Brian? Aqui tem o Dennis Que tá perdido aqui Ô, rapaz Deixa eu colocar o Ender nele também E aqui temos o último treinador O Cal Games Tá bom? Cal Games Tá tudo aparecendo nos comentários aí, galera Vamos lá Vamos colocar os bichos Ó, a princípio eu vou colocar os peixinhos Nossa, difícil de ver, né? Beleza Deixa eu subir aqui Tá, agora a gente vai colocar aqui esses bichos Que vocês pediram Ó, aqui tá a baleia Certo? A baleia Quem pediu pra pôr o nome na baleia Foi o Will Meu parceiro Will Vamos colocar a baleia Ih, cadê ela? Aí, ó Tá aí, ó Aí, Will A orca é tua, véi É Will É a Free Willy, né? Free Willy Free Willy Que da hora, cara Tá, deixa eu pegar aqui agora O... O golfinho É o... Eco Aí, ó Tá aí o comentário do Trooper Trooper que deu o nome pra ele Trooper também É conhecido do meu lado do Discord Das lives Olha isso Que da hora Em homenagem ao Eco Do Eco The Doping Do... Mega Drive É do Mega Drive, mano Não é do Super Nintendo, não E aqui Temos a Anaconda Pro meu querido amigo Félix Shadow Certo? Teve mais... Foi o que deu... Teve mais like Então vamos colocar ela aqui E a... É que tem que bater na cabeça, mano Ó, a cobra Ela é bem bugada, galera Ela fica entrando nas coisas, ó E por isso que eu demorei Pra pôr ela, tá ligado? Ela é bem... Bem chatinha de bugada Agora eu vou colocar o último bicho Que não vai ter nome Que ninguém... Que ninguém lembrou dele Que é a nossa... Tataruga Tataruga que pode spawnar aqui, ó Tataruga Marinha Cai lá Cai lá Vixe Será que ela morre? Morre nada É nadador a Tataruga Marinha Ó que bonita, galera Linda demais a Tataruga Marinha Esqueci completamente dela Aí, ó Nossa querida Tataruga Certo? Tataruga Marinha Tirei algumas fotinhas dela Bom Eles pulam um bloco de altura Vocês viram que eles pulam? É de boa Mas qualquer coisa Eu posso... Colocar meio bloco aqui Sei lá Que da hora Vamos ver como é que fica ali fora Vou pegar mais aqueles peixinhos ali, ó Colocar mais Vou ali com as redes ali, não No mar ali, ó Dos grandes não Porque os grandes eles se reproduzem Se colocar dois Aí vai encher isso aqui de golfinho, tá ligado? Por isso que eu não coloquei dois Agora desses pequenininhos aí Eles também se reproduzem Mas nem menos Vou pegar mais alguns E encher aqui Certo, galera? E é isso aí O que vocês acharam? Curtiram a construção? Curtiram as homenagens? Espero que vocês tenham gostado, galera Se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal aí Mostra o canal pra todo mundo Todos os seus amigos, certo? A gente tá com duas séries aqui E uma série na live, certo? Tem uma série de Minecraft só pra live De um HQM E duas séries aqui E quando essa série acabar Outras séries virão mais legais ainda Beleza? Então é isso aí Deixa o gostei Se inscreve no canal E vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!